Mãe, Chico! Meu Deus! Mãe, Chiquinho! 10 segundos. Hábitros, tudo pronto? 10 segundos. Vamos! Vamos lá! Desculpem, hábitos, seus vintos. 10 segundos é que não tem rádio. Então, você tá com velho. Mas vamos lá! Terceira na meia do Elite Masculino. Ele, o bicho vai pegar a intransmissão da ENS. Olha, velho, na raia número 8, na raia número 5 e na raia número 4. Opa! Vamos, Chiquinho! Foglu, na raia número 5! Quem tem mais? Boa! E quem tá primeiro? Marra 5! Foglu, Chiquinho! Foglu, Chiquinho! A liga número de decidentes. Apeca Regionals. Caravana no Rio. Chega também, Chiquinho e Evanco! Câmera bem. Dá um close na minha vez, Fabio. Que louca! Que louca! E o Gabriel bate, cara! Essa! Com 1 minuto e 23! Fabio! Que louca! 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 Vem de Chiquinho! Passou pelo NPO, o Dani Gabriel Henrique. Ex-Aspeta Teams que esteve no TCB agora fazendo a sua estreia no Elite. Bora! Bora Chiquinho! Bora Chiquinho! Bora Chiquinho! Bora Chiquinho! Para vocês ainda que caem mais fãs ainda nesse barco. Olha o DePique que está competindo com o Cunho Aberto. Quando a junta, se vinha ou não vinha, vem aí que está passando o carro. Vai fechar os seus jumps do seu segundo round, irmão. É isso aí. Viu? Viu? Bora Fabinho! Acabelecer mais o recorde! Três minutos! No gol! Boa! 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 Chega na frente, Evandro, Raia 24, liderando a prova ainda, na Raios 5, o pago de equipe, segunda colocação para Irmão Barbosa, em terceiro lugar da bateria, Francisco Xavier, na festa da Function City, na Raios 28, 3 minutos e 30, fecha mais um round em família. Últimas tempestões, fecha seus ângulos, Herrâneo, Últimas tempestões, do Pabllo, Chiquinho, vamos Chiquinho. Fecha mais uma fé, Chiquinho. Vamos Chico. Vamos Chico. Atleta 4 minutos passando pela metade da prova. Vamos Chico. Bora, Flaminho. Bora, Flaminho. Bora, Flaminho. Bora, Flaminho. Flaminho. Fala, Flaminho. Fala. Fala. O pessoal do bolas, o Flávio de Dicke, não pole na boleta, o Ivan Jotara rola A terceira colocação da bateria Chiquinho Isso aí cara de vermelho 6 de seleção 19, testa o terceiro round Fábio de Dicke Aperta da próxima Temo E o Vandor da Recha também seu terceiro round Acelera! Acelera! Último minuto! Olha a batalha! Acelera nesse final! Magnifique! Inicina a primeira a sua série de hand clean! Acelera nesse final! 5 segundos! Ant europa 5 segundos! Boa! 10 segundos! 5 segundos! Lyle! É doado! Só ele faz piloto naquelas raivas.